Seja muito bem-vindo à melhor palestra sobre construções financiadas do Brasil. Eu preparei aqui para você o melhor conteúdo sobre financiamento imobiliário que você já viu na vida, eu tenho certeza disso. É a palestra interativa Construções Financiadas. Durante essa palestra, você vai junto comigo fazer uma simulação de um estudo de caso de um financiamento imobiliário que acontece todos os dias aqui no meu escritório. Então prepare-se, vem comigo e vamos juntos agregar todo o seu conhecimento sobre financiamento imobiliário. Se você não me conhece ainda, deixa eu fazer uma breve apresentação para você. Eu me chamo Clayson Orlando, eu sou engenheiro civil formado em 2012 e tenho várias especializações na construção civil, dentre elas avaliações e perícias de engenharia, gestão de projetos, inclusive dinheiro de segurança do trabalho. Mas o meu forte são construções financiadas. Tanto é que trabalho já desde 2014 na prestação de serviço para fiscalização de obras financiadas para bancos. Ou seja, a minha empresa tem contratos com vários bancos espalhados em vários estados do Brasil onde a gente fiscaliza as obras financiadas. E além disso, é claro, eu tenho a minha empresa, a minha construtora também, para fazer as minhas obras onde eu consigo vender esses imóveis. E para não delongar muito aqui a minha apresentação, eu queria falar para você que eu sou o autor do livro Guia Interativo Construções Financiadas. Inclusive, essa palestra é totalmente baseada no roteiro do meu livro, tanto é que o nome dela é Palestra Interativa Construções Financiadas. Então, eu recomendo que antes de continuar, você baixe agora o meu livro. É só entrar lá no meu site www.mestredaobra.com e baixar lá o livro. E eu tenho certeza que ele vai agregar muito e ajudar muito no seu conhecimento sobre construções financiadas. E continuando aqui na apresentação, basicamente, eu atuo em três áreas na construção civil. Eu atuo como perito judicial, onde eu presto serviços para os tribunais de justiça na importância de perito do juízo. E esse serviço é feito como pessoa física, não existe empresa para isso. Basicamente, o juiz me nomeia como perito e eu vou lá e faço o trabalho. E uma outra grande área que eu trabalho, eu já falei para você, é a fiscalização de obras para bancos. Então, eu sou fiscal de banco. Só que isso é feito através da minha empresa. A minha empresa tem contrato com os bancos e a gente realiza essas vistorias. E, por fim, eu sou empresário também na construção civil. Como eu disse, eu tenho minha construtora, onde eu construo bastante obras aqui na minha região e vendo essas casas através de financiamento imobiliário. Ou mesmo, construo obras na planta. E já, já, mais à frente, você vai entender tudo sobre isso aqui nessa palestra. Beleza? Então, veja bem. O que você vai ver nessa palestra é sobre tudo aquilo que eu trabalho hoje. Então, o conhecimento que você vai adquirir agora é o mesmo conhecimento que eu tenho para atuar na minha carreira. Então, fica de olho, fica ligado, presta bastante atenção nessa palestra. Ela é gravada. Então, se você quiser voltar, volta quantas vezes for preciso. E, claro, se quiser saber um pouco mais sobre mim, é só entrar aqui no meu site, www.mestre.org.com.br Lá eu conto mais sobre a minha história. Então, vamos para a palestra. Eu dividi essa palestra para você em sete etapas. Na primeira parte, eu vou te ensinar como usar essa palestra, de maneira que tudo que você aprender aqui seja aplicado de maneira efetiva e consciente no decorrer da sua carreira. Na segunda parte, eu vou dar uma pequena introdução sobre tudo que você vai aprender nessa palestra. Sem ficar avançando o vídeo aí, viu? Eu quero que você veja tudo, passo a passo. Na verdade, eu preciso que você veja tudo, para que você consiga realmente entender sobre construções financiadas. Na terceira etapa, vamos falar basicamente sobre o que é o financiamento imobiliário. Eu vou te explicar o conceito de financiamento imobiliário, quais são os tipos de financiamento imobiliário, quais são as etapas do financiamento imobiliário e ainda, quais são os requisitos mínimos para você conseguir um financiamento imobiliário. Na etapa 4, vamos entrar na parte prática dessa palestra, onde você, junto comigo, vai realizar uma simulação. Só que antes disso, eu vou te explicar sobre as linhas de crédito que existem para o financiamento imobiliário e falar um pouquinho sobre vocação de imóvel e algumas coisas que você precisa saber antes de realizarmos as simulações. E aí sim, depois de fazermos as simulações, eu vou te explicar tudo sobre todos os documentos pessoais, documentos técnicos, documentos contratuais, enfim, todos os papéis que envolvem o financiamento imobiliário. Do projeto, a planilha orçamentária, a documentação do cliente, tudo. Você precisa entender realmente o que é e para que serve cada um desses documentos. Eu não quero que você simplesmente saiba lá que tem que fazer um projeto e aí tá bom. Não, eu preciso que você entenda por que você tem que fazer aquele projeto daquele jeito. Então, por isso que eu peço, veja do começo ao fim, sem pular nenhuma etapa. Na etapa 6, vamos continuar falando sobre documentos e projetos. Só que a gente vai falar especificamente das exigências da Caixa Econômica Federal, que hoje é o principal banco de financiamento imobiliário do Brasil, onde praticamente 90% do mercado utiliza as linhas de crédito da Caixa para fazer suas construções financiadas. Então, é importantíssimo que você saiba tudo sobre as especificações da Caixa. Por isso, preparei um módulo especial só para as exigências da Caixa. E por fim, na etapa 7, eu vou te explicar como que a Caixa e outros bancos fazem as análises de crédito, as análises jurídicas, as análises técnicas dos projetos, planilhas, e aí sim, conseguem fazer a análise de viabilidade do seu projeto, para que aí sim, você consiga fazer a contratação do financiamento. E aí, a gente vai explicar passo a passo, todo o fluxo de contratação, desde a simulação até a entrega da obra para o cliente. Então é isso, essa é a agenda, está aqui, explicadinha para você. Se você quiser pausar o vídeo e rever, é só olhar aqui, beleza? Vamos para a próxima etapa agora. Você tem que saber como usar essa palestra da melhor forma possível. Por isso, a gente vai começar por aqui. Eu preparei para você vários materiais gratuitos que eu tenho no meu site. Que é claro, além do meu livro, Guia Interativo com Construções Financiadas, você ainda vai encontrar vários outros materiais gratuitos, como exemplos de projetos, planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, contratos para elaboração de projetos, contratos para elaboração de obras, contratos de mão de obra, contratos de compra e venda de imóvel, enfim, tem tudo lá. Tudo que você precisa para fazer um processo de construção financiada, tem no meu site. É só você entrar lá no www.mestredaobra.com barra material tracinho gratuito. Lá você vai encontrar tudo que você precisa. E é claro, durante essa palestra, seria interessante que você já tenha esse material baixado, para que daí sim você consiga realmente entender tudo o que a gente está falando aqui para você nessa palestra. Sem falar, é claro, dos artigos sobre financiamento imobiliário na caixa que eu tenho no meu site. Mas isso aí fica para depois. Vamos concentrar aqui na palestra, baixa lá só o material gratuito e vamos dar sequência aqui. Mas, além disso, saiba que ainda tem meu canal no YouTube, repleto de vídeos, onde eu explico também vários detalhes, inclusive algumas coisas que eu não consegui gravar aqui nessa palestra, porque senão vai ficar muito longa. Então, como material complementar, você ainda tem os vídeos que estão no meu canal do YouTube. E é claro, para não perder o costume, né? Quando você for lá, já se inscreve, já deixa seu joinha e compartilha com os amigos, beleza? E como última dica para você aproveitar ao máximo o conteúdo dessa palestra, eu vou convidar você para entrar no meu grupo do Telegram, o grupo do Mestre da Obra. Hoje contamos com centenas de profissionais experientes e atuantes na área de construções financiadas, espalhadas pelo Brasil inteiro. Tem gente do Nordeste, do Sul, aqui da região Norte, da região Sudeste, enfim, galera do Brasil inteiro, experiente, ou mesmo profissionais que estão querendo buscar conhecimento estão lá. Então, fica aqui o convite para você entrar no grupo. É só digitar www.mestredaobra.com.br grupo-telegram. Esse link vai te levar direto à entrada do grupo. Ou ainda, se você quiser acessar todos os links disponíveis do portal Mestre da Obra, é só você digitar www.mestredaobra.com.br links-úteis. Aqui é uma página que está agrupado todos os principais links do meu canal. Com o site, com o YouTube, com o Instagram, com as redes sociais todas, enfim, com os materiais gratuitos. Tudo que é preciso criar um link, eu jogo lá. Então, fica a dica aí para usar bastante esse endereço. Links úteis do Mestre da Obra. Opa! Peraí, peraí, peraí! Você quer ter acesso a essa palestra inteira, a todo esse conteúdo, e ainda, a todas as atualizações que vão vir para essa palestra? Por exemplo, como essa nova linha de crédito que o governo acabou de liberar pela Caixa Econômica Federal, agora em agosto de 2019? Você quer ter acesso a tudo isso? Então, clique agora no link que está aqui embaixo desse vídeo e compre agora mesmo a palestra interativa Construções Financiadas por apenas R$27. É muito barato, você não faz ideia. O conteúdo que você vai consumir nessa palestra é impagável. E eu ainda digo mais, aposto que é melhor que muito curso que tem por aí sobre financiamento imobiliário. Então, clica agora no link que está aqui embaixo, já faz a sua compra, já se inscreve aqui no portal Mestre da Obra por apenas R$27. Você vai ter 14 dias para assistir essa palestra e experimentar o conteúdo dessa palestra. E se você não gostar do conteúdo que você assistir, eu te devolvo todo o seu dinheiro dentro de 14 dias. Basta você mandar um e-mail, um único e-mail, não precisa nem justificar, nem falar, só fala assim, eu quero o meu dinheiro de volta. Eu vou mandar o seu dinheiro de volta sem questionar nada. Além disso, quando você finalizar essa palestra, você vai ter direito a um certificado de duas horas complementares, que é o tempo de duração dessa palestra. E esse certificado é válido, por exemplo, se você for um estudante para a sua faculdade, ou mesmo se você for um profissional, vale como horas complementares para o seu currículo. Sem falar ainda do suporte que você vai ter diretamente comigo. Todo mundo que entra no portal Mestre da Obra recebe ajuda, apoio e auxílio diretamente de mim. Basta entrar em contato comigo, mandar um e-mail, mandar uma mensagem lá no Telegram, ou mesmo no WhatsApp, eu sempre respondo. Às vezes pode demorar aí umas horinhas para responder, mas eu respondo. É só falar comigo, beleza? O suporte é assim, é para sempre, entendeu? Sempre que você precisar de mim, é só entrar em contato comigo. Sem falar, é claro, que você terá direito a um ano de atualizações dessa palestra. Ou seja, tudo que acontecer pelo próximo um ano de atualização sobre financiamento imobiliário, eu vou estar atualizando a palestra e você vai ter direito a esse conteúdo. Por exemplo, como eu disse no início desse vídeo, acabou de sair uma nova linha de crédito que a Caixa e o Governo Federal inventaram para a gente poder utilizar. E eu já estou preparando um vídeo exclusivo sobre essa linha de crédito para acrescentar lá no portal onde está a palestra interativa Construções Financiadas. E você vai estar por dentro de todas as atualizações que acontecerem. Basta se cadastrar uma única vez, fazer uma única compra e pronto. Dentro de um ano, tudo que acontecer de atualização no mercado imobiliário, no mercado financeiro imobiliário do Brasil, você vai estar atualizado. Porque eu vou te avisar por e-mail, sempre que houver uma nova atualização na palestra ou acréscimo de algum novo vídeo, algum novo documentário explicando algum novo assunto, eu vou avisar você por e-mail. Então, você não precisa nem se preocupar em ficar entrando no portal para saber se tem alguma atualização nova, se tem alguma novidade. Eu vou avisar você por e-mail. Dessa forma, você estará sempre atualizado no que se refere às Construções Financiadas, ao mercado de financiamento imobiliário brasileiro. E esse é um compromisso meu, que eu estou fazendo com você, porque esse é o meu objetivo. Eu quero fomentar a construção civil no Brasil. Eu quero ajudar você a se desenvolver profissionalmente, tecnicamente e, claro, financeiramente, melhorando em todos os aspectos a sua carreira. Esse é o meu objetivo e esse é o meu compromisso com você. E não se esqueça, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, seja por e-mail, seja por mensagem, pelo Telegram. Eu estarei sempre à disposição para te ajudar, para te orientar da melhor maneira possível nas suas Construções Financiadas. Então, já clica logo aqui embaixo no link, já faz a sua compra, apenas R$ 27,00. É praticamente de graça isso. Já adquire a palestra e seja muito bem-vindo ao portal Mestre da Obra. Grande abraço para você e nos vemos lá na palestra. Valeu!